Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo do Arquétipo na Prática. Eu sou a Dani e no vídeo de hoje, como toda segunda-feira, aqui nesse canal, 8 horas da manhã, a gente começa a semana com a mensagem dos arquétipos. E como funciona esse quadro para quem é novo ou nova por aqui? Eu vou apresentar para vocês 3 cristais, 3 pedras e para cada pedra eu vou tirar uma carta. E aí, a partir dessa carta, eu transmito para vocês uma mensagem intuitiva para a semana de vocês, tá? O oráculo que eu uso é o oráculo do poder animal, que é esse oráculo aqui, tá? E esse oráculo é um oráculo... Eita, caiu uma carta aqui! É um oráculo de arquétipos animais, ó. Tem vários arquétipos e aí eu não falo lá do luz, lá do sombra, tá? Eu transmito uma mensagem intuitiva de acordo com o arquétipo que saiu. Deixa eu pegar a carta que caiu aqui. Caiu a pantera, minha gente. Caiu a pantera. Ai, meu Deus! O barulho desse, dessa poltrona. Ó, tá? Para ver qual a energia que tem, às vezes vem um puxãozinho de orelha, às vezes vem um pouquinho de clareza, às vezes vem uma motivação. E aí, eu transmito, né? O que vim, eu compartilho aí com vocês, tá bom? Então, vamos começar mais uma semana aqui nesse canal. Agradeço muito a presença de vocês que participam desse quadro aqui toda segunda-feira. Eu gosto muito de fazer esse quadro aqui, né? Às vezes é meio desafiador, porque a gente tem que falar, mas eu gosto bastante, tá? Então, gratidão aí imensa pela vida de vocês. Então, vamos lá. A primeira mensagem, a primeira carta que eu tirar, vai ser para quem se conectar... Olha, tá tudo azul de por aqui. Para quem se conectar com a pedra da cianita. Então, se nesse momento você está se conectando com a pedra da cianita, a primeira mensagem, a primeira carta, o primeiro arquétipo é para você. A segunda mensagem, o segundo arquétipo é para quem se conectar com o quartzo azul. Então, se nesse momento você está se conectando com o quartzo azul, a segunda carta, o segundo arquétipo, a segunda mensagem é para você. E a terceira carta, a terceira mensagem e o terceiro arquétipo é para quem se conectar com a vassoura de bruxa. Então, se nesse momento você está se conectando com a vassoura de bruxa, a terceira mensagem, o terceiro arquétipo é para você. Certo? Então, vamos começar. Eu peço, por favor, universo, uma mensagem para a semana das pessoas que se conectaram com a pedra da cianita. Opa, já caiu aqui. E o arquétipo que saiu foi o arquétipo do galo. A primeira frase ali que veio, foi uma palavra assim, veio para mim assim, um novo amanhecer. O galo, né, ele anuncia um novo dia. Uma nova possibilidade, uma nova oportunidade, tá? Aqui eu sinto que eu estou falando com pessoas, eu diria que essa mensagem é mais um conselho, um leve puxãozinho de orelha, assim. Tem muito forte aqui para mim, passado, passado, passado. Todos os dias, a vida te dá uma nova oportunidade de você fazer uma nova semeadura, de você fazer uma nova plantação, de você recomeçar do absoluto zero, se você quiser a sua vida. Só que você insiste em viver e reviver e contar os mesmos desafios, os mesmos perrengues, as mesmas histórias do passado. Aqui eu sinto, tá? Que eu falo com pessoas. Que quando encontra alguém na fila do banco, ou quando alguém tem que contar um problema, nossa, mas a minha vida, nossa, mas o meu filho, nossa, mas o meu casamento, nossa, porque o meu marido já fez isso, isso, isso e aquilo. Ai, porque quando eu era não sei quem, eu passava tanta dificuldade. Ai, porque... E conta as mesmas histórias e não entende por que que a vida não muda. Todos os dias, quando amanhece, a gente tem a oportunidade de criar um canal novo, um Instagram novo, aprender um curso novo, se matricular num novo curso, aprender um novo conhecimento. Antes de trabalhar com internet, de ser youtuber, criadora de conteúdo, eu era confeiteira. E eu quebrei, né? E por muito tempo eu fiquei contando aquela história triste do meu negócio. E eu conto hoje pra inspirar pessoas, pra eles saberem de onde eu vim, que não importa de onde a gente vem, importa pra onde a gente tá indo. Chegou um momento da minha vida que eu decidi que eu faria uma nova semeadura, que eu iria fazer uma nova plantação. E é uma escolha. Eu poderia ficar lá, derrotada, no porão ainda, com as minhas duas filhas, lamentando tudo o que aconteceu, o corte de luz, o corte de água, e ir lamentando e querendo que as pessoas... Nossa, olha só que história triste, nossa, olha só... E ficar ali, ou eu poderia começar uma nova semeadura. Então, eu comprei um curso de marketing digital, comecei a assistir vários vídeos no YouTube sobre trabalhar pela internet, e mesmo naquele lugar, eu escolhi fazer uma nova plantação, a cada dia, né? Então, aqui, eu sinto que eu falo com pessoas que não conseguem perceber que todos os dias desperdiçam a oportunidade de fazer uma nova semeadura. E assim, como eu não era confeiteira, quando eu comecei meu negócio de doce, porque eu nunca tinha enrolado um brigadeiro na vida, eu trabalhava de telemarketing, atendendo telefone, vendendo televisão por assinatura, plano de internet, mas eu não tinha vaga na creche. E aí, eu peguei um vídeo no YouTube, fiz um brigadeiro, bati foto de uma sominha, fiz um panfleto, botei minha filha no carrinho e fui colocando panfleto na casa das pessoas. Ali, eu comecei a plantar uma nova profissão, um novo amanhecer. Então, aqui, eu sinto que eu tô falando com pessoas, assim, Todos os dias, você tem a oportunidade de começar qualquer coisa nova na sua vida. É meio que assim, sai dessa história, da mesma ladainha, sai dessa história triste, para de reviver as dores do casamento, as dores, a traição, a falência, a dívida. E começa a falar das boas novas, daquilo que você quer ver com ele. Começa a pensar para onde você quer ir, que vida você quer viver, que casa você quer morar. Eu tava no porão. E eu comecei a desejar morar em Balneário. Eu nem morava nessa cidade, né? Hoje eu moro em Balneário, mas antes de morar em Balneário, eu tive que morar em outros lugares até conseguir morar onde eu moro hoje. Porque onde eu moro hoje é uma das cidades mais caras para se morar de Santa Catarina. Mas eu só estou aqui porque lá naquele momento difícil, eu comecei a ter clareza do que eu queria viver para mim. Então aqui é um tipo assim, ó, começa, pega um caderninho seu, sabe? Aquele caderninho para chamar de seu, de sonhos, assim, e começa a escrever. Como seria o dia ideal para você? O que seria perfeito? Esquece o passado, sabe? Tipo assim, para de ficar lombando ferida. Você acorda. Onde é esse lugar? É perto da praia? É no campo, no meio do mato? Ouvindo os passarinhos? Cachoeira? É num apartamento? É numa casa? Você dirige? Você não dirige? E por mais que você ache que todo mundo almeja ter carro, teve um momento da minha vida que eu desejei uma vida sem carro. Então eu vendi o meu carro porque eu queria experimentar uma vida no centro. Que eu pudesse levar minhas filhas de pé para a escola, buscar elas de pé na escola. Ou uma topique, a gente pudesse ir no parquinho caminhando. Eu desejei uma vida sem carro. Eu desejei morar no centro para ter tudo perto. Então eu planejei isso. Eu sonhei com isso, sabe? Então aqui eu diria que é um chamado para você resgatar os seus sonhos. Volte a sonhar. Comece a pensar mais no que você quer viver do que naquilo que já foi, que você não quer mais viver, mas que você não para de falar. Então experimente fazer o exercício de quando você ouvir alguém contar uma história triste, você não achar que você tem que contar uma história mais triste para mostrar que você é mais sofrido do que aquela pessoa. Escuta uma história triste sem a necessidade de contar. Olha, eu também passei por isso. Nossa, eu também já passei por isso. Ai, eu também tenho uma dúvida. Eu também... Não, escuta. E fecha a boca. Que a sua boca sirva para profetizar aquilo que você quer viver. Então pega nesse caderno e escreve. Qual é a cidade que você quer morar? Eu já sonhei em morar em São Paulo e já sonhei em morar em Balneário e moro. Mas um dia eu quis viver isso. Eu botei a minha atenção naquilo. No livro Os Segredos da Mente Milionária, o autor fala, né? Aquilo que a gente focaliza, cresce. Ou seja, aquilo que a gente foca, cresce. Se você ficar focando no problema, na traição, na doença que o marido tem, na doença que o filho tem, na doença... Nossa, tem gente que quando me manda direto, só manda de graça, sabe? E sofrimento. Para de falar de sofrimento, para de falar de desemprego, de tristeza, de dor. E começa a falar sobre, pensar, focar o que você quer ver. Você quer ver o seu canal crescer? Você quer ver as pessoas? Para de falar, sabe, que o negócio não anda. Não. O que você quer ver? E começa a agradecer. Você agradece pelas pessoas que estão inscritas, agradece pelas pessoas que comentam. Começa a falar mais da vida que você quer viver e não do que você não quer. Todos os dias, quando você acorda, todos os dias, quando o galo canta, você tem a oportunidade de plantar novas sementes na sua vida. Através daquilo que você fala, através daquilo que você vê, através daquilo que você ouve, através daquilo que você faz. Se por seis meses você escolher fazer coisas novas que você não fez até aqui, eu tenho certeza que daqui a seis meses a sua poivita vai ser diferente. Tá? Volte a sonhar. Porque daí sim você vai ver um novo amanhecer na sua vida. É isso, gente. É isso, tá? É isso. Gratidão, 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 universo. Tem um novo amanhecer aqui pra você. Você só precisa ver isso, tá? Eu gosto desse arquétipo do galo. Eu peço, por favor, universo. Uma mensagem pra semana das pessoas que se conectaram com a pedra do quartzo azul. Uma mensagem, por favor, pra semana das pessoas que se conectaram com a pedra do quartzo azul. Tinha uma impressão que tinha caído uma carta aqui. Opa! Cairam três. Vou continuar embaralhando aqui. Uma mensagem, por favor. E tá. Agora sim. Ai, ai, ai. Vamos lá. E o arquétipo que saiu foi o arquétipo do tatu. Ai, pode parecer muito... Muito bobo o que eu vou falar aqui, tá? E muito... Superdicioso. Nem sei se essa palavra existe. Mas o que veio pra mim quando caiu o tatu foi... Se proteja. Se proteja. Nossa, eu tenho um negócio aqui. Como é que eu vou? Gente, o céu. Tem uma energia que é... Não é... Não é... Uma pessoa. Meu Deus, como é que eu vou falar isso? É... Tem uma energia de... Nossa. Tem uma energia aqui... De espíritos. Espiritual mais densa. Não é um assim, ó. Se proteja. Que tem alguém no seu meio que não quer te ver crescer. Tem alguém na sua família. Não é isso. É um negócio mais embaixo, tá? O tatu, ele é bem molinho. Bem molinho. Dentro dessa casca dura, tem uma pele, um corpinho bem molinho, né? Então, ele usa essa parte aqui que ele vira bola, né? Que ele consegue botar a cabeça dele aqui dentro. Como uma forma de se proteger, tá? E aqui não é uma proteção apenas de com quem você fala, não. Assim, ó. Toma uns banho. A gente tá falando de uma pegada espiritual. Há quem não. Por isso que eu tô falando. Algumas pessoas vão achar que isso aqui é balela, tá? E não é. Eu vou dar um exemplo bem pessoal aqui da minha vida com o meu marido atual. Há 14 anos atrás, eu e meu marido, a gente era casados, né? Morávamos juntos. A gente ficou separado por 14 anos e voltamos depois de 14 anos separados. Lá atrás, a gente morava numa kitnet e uma vez na porta tinha um sapo com uma boca costurada. E lá atrás a gente tinha um problema com furúnculos. A gente, eu tive mais de 35 furúnculos embaixo do braço, em cima do olho, atrás da perna, na coxa, na virilha. Em tudo quanto é canto a gente tinha muitos furúnculos, tá? E aí, teve uma vez que eu fui internada com meu corpo em carne viva, cheio de ferida. Ferida em cima do olho, ferida no testa, ferida no rosto. E eu ficava presa numa, amarrada na cama, assim, numa camisa de força. E eles me injetavam na veia corticoide. Não sei se é corticoide. Alguma coisa pra parar a coceira, pra aliviar minha coceira. Porque eu sentia muita coceira no corpo inteiro. E eu ficava amarrada e eles me injetavam essas coisas na veia, assim, sabe? Tipo, e não tinha mais aonde. Eu me lembro que eu tinha um negócio aqui, por aqui, ou aqui, não sei. No pé, tinha picada, porque eles enfiavam a medicação na veia do pé. Aqui nos braços, já minhas veias já estavam todas estouradas. E o meu marido, em casa, doente. Minha avó ia lá, levava sopa pra ele, cuidar dele, que ele tava com febre, caído de cama. E eu também. E os médicos faziam exames, e exames, e exames, e não dava nada nos exames, né? Até que um dia entrou uma senhora, nesse quarto que eu tava internada, amarrada. E ela fez uma oração. E quando aquela senhora fez uma oração, nossa, gente, eu não sei se vai dar pra ver no vídeo o quanto eu tô arrepiada. Foi como, meu Deus, foi como tirar com a mão. Assim, eu melhorei. E no outro dia, o meu rosto começou a secar, as feridas começaram a secar, e eu voltei com o corpo normal, assim. Isso é uma coisa espiritual. Que você não sabe quem, aonde, como e quando. Não é sobre isso. Olha, cuidado que na tua família, já saiu aqui, né? Olha, cuidado com quem você fala os seus sonhos. Fecha a boca. É um negócio espiritual. Pode ser um trabalho que alguém fez pra você. Um olho que alguém colocou. Alguma coisa que fizeram pra você, tá? Se não fizer sentido, desconsidera, tá? Mas, assim, ó. Tem coisas na vida que não vão pra frente, porque elas estão travadas espiritualmente. Eu me lembro que, nessa época, eu fiquei desempregada. E eu não sou uma pessoa de ficar sem trabalho. E a gente não tinha dinheiro nem por ânimos. Eu ia de pé de São Vicente até o centro de Itajaí, procurando emprego, distribuindo currículo. E não tinha porta que se abria, tá? E eu tentava, tentava, tentava e não conseguia. Então, assim, existem... Questões espirituais, bloqueios espirituais e energéticos que, de fato, travam a nossa vida. E quando a gente dá legalidade pra esses espíritos, quando a gente dá legalidade, eles encontram acesso na nossa vida. E, às vezes, o negócio é tão forte, tá? Que precisa muita oração. 14 anos separado do meu marido, sem ter furúnculo nenhum. Quando a gente se retomou, o que que aconteceu? O furúnculo embaixo do meu braço. Eu disse, gente, não é possível. 14 anos depois. Agora, quando a gente se reencontrou, quando eu fui morar na casa dele, um furúnculo embaixo do meu braço. E aí, eu fui fazer a oração de São Miguel. Pra mim, a oração de São Miguel é uma excelente oração de autoridade, pra gente fechar esses canais que drenam a nossa energia, muitas vezes espiritual, tá? E eu sinto que aqui, se existe alguma coisa bloqueada na tua vida, no teu casamento, seja lá na área que for, aqui o caminho não é pensar positivo, nem fazer uma nova semeadura. Porque aqui, a decisão que eu tenho é que não importa o que você faça, parece que não anda, a vida não vai, a coisa não acontece. Então, eu tomo muito banho de São Grosso, porque eu sou uma pessoa empata, né? Eu sou uma esponja, hoje eu consigo administrar melhor a minha energia, mas assim, às vezes eu fico caída mesmo, que eu não tenho nada. É só de pegar a energia de outra pessoa, né? Eu sou muito sensível à energia dos outros. Então, isso me faz mal no corpo físico. Então, o reino espiritual, né? Tem uma parte da Bíblia que diz que a nossa guerra não é... A nossa guerra é contra principados e potestades, né? É contra o reino espiritual, é contra o mundo invisível. Então, aqui... Tem uma coisa assim, ó, se proteja. Eu gosto muito de banho de sal, pra limpar a minha energia. E eu geralmente uso o sal grosso mesmo no banho, nos pontos, nos chakras, né? No laríngeo, aqui no frontal. Há quem diga que banho de sal se toma do pescoço pra baixo. Eu passo sal em todos os meus chakras pra limpar todos. Coronário, aqui, 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 aqui embaixo, tá? Deixa um pouquinho... Até aqui, tem uns pontos aqui que as nossas energias são drenadas. E eu passo nas costas, tá? Nesse caso aqui, tem uma energia de... Bem complexa aqui. De, sim, se proteja. Proteja a sua energia. Proteja o seu campo vibracional. Então, usa da natureza pra limpar o seu campo, tá? Eu sugiro, nesse caso aqui, começa uma oração de São Miguel com presença, com autoridade, né? Quando disser ali, olha, eu autorizo, tá? E pra que volte a energia... Enfim, oração de São Miguel. Banho de sal, tá? E pega aí uns vídeos de limpeza, de proteção, pra você purificar a tua energia. Porque tem alguma coisa num reino espiritual, assim, de um lugar mais sutil, perto de você. Se não fizer sentido, desconsidera, tá? Mas, não é um cuidado com pessoas... Obviamente, né? Quando a gente conta da nossa vida pra alguém, a gente dá a legalidade dessa pessoa contar pra outras pessoas. Ou essa pessoa... Dá pitaco, enfim... E colocar a energia dela dentro daquilo. Então, uma forma de proteger a energia também é falar menos da sua vida pras pessoas. Não falar tudo pra todo mundo e tal. Mas, se apropria da sua vida, da sua casa. Porque uma pessoa pra entrar dentro da minha casa, ela precisa passar por cima da minha autorização. Se você não se coloca na sua vida com autoridade, vira a casa da mãe Joana. Qualquer mãe entra e sai. Então, se esse reino espiritual tá encontrando espaço pra acessar o teu campo. Acessar a tua energia, talvez esteja faltando autoridade. Não dê legalidade pra essas energias entrar na tua vida, tá? Porque tem aqui uma coisa de... De... De uma energia dentro do teu campo, assim. Dentro dessa... Da tua energia, da tua casa, dos teus negócios. Tem energias que não são suas aí. É isso que vem pra mim aqui, tá? Uai... É bem desafiador. Porque uma coisa é a gente dizer não pra quem a gente sabe, né? E dizer, olha, não, não, não. Aqui não entra. Olha, não quero falar com você, vou te bloquear. Não quero. Outra coisa é quando a gente não entende e não sabe com quem que a gente tá lidando ou com quem que a gente tá lidando. Mas... Purifica o teu campo energético. Alinha os teus chakras. E fecha os acessos. Pra que o reino espiritual de energia mais densa não consiga te acessar, tá bom? Gratidão, universo. Ai, gente, é isso. Deu até um negócio aqui no plástico solar. Então, vamos lá. Eu peço, por favor, universo... Acho que eu já agradeci, né? Se eu não agradeci, universo, gratidão por essa mensagem. Eu peço, por favor, universo, uma mensagem pra semana das pessoas que se conectaram com a pedra-vassoura de bruxo. Uma mensagem, por favor, pra semana das pessoas que se conectaram com... Opa! Caiu duas. Eita! Eu vou. Não para até mais um pouco. Agora sim. Virou aqui. Eita! Eita! A carta que caiu foi o cisne. E veio uma palavra, assim, amor. 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 Ai, que sentimento bom. Uma das frequências mais elevadas, né? É... O amor. Aqui, tem uma coisa assim, ó. A resposta é o amor. Busque a resposta no amor. Como que eu vou explicar? Amor. 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 O amor, ele é leve. O amor não maltrata. O amor não arde em ciúmes. Eu sugiro até que você leia Corinthians, né? O livro de Corinthians, acho que é 13, que fala sobre o amor. Bota o amor, Corinthians, ali no Google que vai vir. Veja bem, se o amor não maltrata, se o amor não arde em ciúmes, talvez isso que você está lendo como amor não seja amor. Então, busque o caminho do amor, ele não busca os seus próprios interesses, ele não busca os seus próprios interesses e ele se alegra da verdade. Então, toda vez que você estiver em verdade, você estará em verdade, você estará em amor. Seja lá o que você esteja fazendo, para alguns aqui, numa questão profissional, reflita se tem amor nisso que você faz. Se você poderia fazer isso sem receber, veja bem, não é sobre fazer o que ama e passar perrengue. Não, 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 não. Mas, enquanto você não estiver conseguindo produzir dinheiro, amar aquilo que você está fazendo vai te sustentar. Vai te ajudar a passar pelos perrengues que talvez você precise passar, até que isso que você ame funcione. Algumas pessoas eu sinto que talvez esteja falando também para relacionamento amoroso. O amor não maltrata. O amor não maltrata. O amor pode ser leve. Será que você ama? Você está amando as pessoas à sua volta? Ou você está possuindo as pessoas à sua volta? O amor, ele não maltrata. E ele não busca os seus próprios interesses. Isso faz me lembrar das minhas filhas, né? Antes do despertar da consciência, eu era uma mãe que gritava muito com minhas filhas. Vira e mexe, dava uma chinelada na bunda, assim. Não era, não batia assim, espancava, mas dava. Até que chegou o momento que eu pensei, o amor não maltrata. Elas não são surdas. Não preciso gritar com elas. Eu preciso amá-las. O amor é no sentir, não é racional, né? Eu preciso acolher. Isso é demonstrar amor. Não controle, posse, domínio, sabe? Então, hoje eu não grito com as minhas filhas e nem bato, né? E hoje a gente tem essa conversa. Olha, a partir de hoje não tem esse papo de palmadinha. Não. Quando eu falo isso para minhas filhas, o meu ego diz assim. Nossa, você vai perder o controle. Nossa, agora elas vão pintar e bordar porque elas sabem que elas não vão apanhar. Por quê? Porque a gente quer dominar as pessoas pelo medo. Só existem duas energias no universo. O medo e o amor. Será que aquilo que você fala para o outro, você fala de um lugar amoroso? Ou você fala de um lugar para colocar medo no outro de te perder? Sabe esses joguinhos assim? Então, eu não ando no meu marido, eu não grito com o meu marido porque eu amo o meu marido. E eu trato ele bem. Porque ele é o amor da minha vida. Então, é justo que eu respeite ele. É justo que eu ame ele. Que eu fale com ele direito. Porque ele é importante para mim. Com as minhas filhas também. Só que nas minhas filhas eu preciso ter autoridade para educá-las. E educar também é amar. Mas se bater em uma mulher é crime, por que bater em uma criança não é? Que não tem nem como se defender. Aqui eu sinto que talvez as pessoas que estão se conectando com essa pedra precisam refletir sobre a sua forma de amar. Como você tem amado as pessoas que estão à sua volta? E se você realmente tem amado ou tem gostado de dominar sobre elas? Pelo medo que elas sentem de você? Eu não quero que as minhas filhas tenham medo de mim. Por isso que eu não bato mais nelas. Eu quero que elas tenham respeito. E que elas entendam os meus não. Que é uma forma de ensinar e proteger. E por mais natural que pareça o ser humano dizer eu te amo. A grande maioria das pessoas não sabe nada sobre amor. Não sabe nada sobre o que é amar. E se alguém te ama e te bate e se alguém te ama e te desrespeita, te trai, coloca os seus interesses acima do outro. Porque o amor não se coloca os seus interesses acima. Talvez não seja amor. Ainda que essa pessoa diga eu te amo, talvez não seja amor. Porque os comportamentos delas não estão coerentes com o que de fato é o amor. Aqui eu sinto que são vários contextos para pessoas diferentes. E a resposta está no amor. Seja para a sua vida profissional, seja para o seu casamento, seja para a relação com seus filhos. Se pergunte, tem mesmo amor aqui ou tem apego e posse e controle? O amor pode ser leve. Pode ser prazeroso, sorridente e gostoso. Hoje eu vivo esse amor, porque um dia eu pedi que o Criador de tudo o que é me ensinasse a amar. E a minha sugestão para quem se conectou com essa pedra é peça para o Criador de tudo o que é te mostrar o que é o amor. O que é amar? O que é ser amado? Quando você aprender a amar, você vai estar pronta para ser amado também. O amor não é controle e nem posse, e nem medo, e nem joguinhos. O amor é leve. Tá? O amor é leve. Busque o caminho do amor. É isso. Ai, gratidão, universo. Gratidão. Bom, gente, não sei se fez sentido. Também não é uma... Essa é a minha cabeça, né? Mas se fez, clique em gostei, que é uma forma da gente trocar de uma forma equilibrada, né? A gente equilibrar essa troca de dar e receber, tá? Toda segunda-feira, 8 horas da manhã, tem vídeos novos por aqui. E eu desejo uma semana maravilhosa para vocês, com clareza, com abundância e uma semana organizada e produtiva também, porém leve, tá? A gente pode ser produtiva, mas leve. E a gente se vê, então, nos próximos vídeos.